Música Estamos de volta né, nosso esporte na TV e agora sim o homem vai falar dos top na velocidade, isso mesmo? Vamos ver se eu trouxe uma matéria, não rolou a matéria? Então vamos falar então sobre o que aconteceu no dia 30 de novembro, que a gente já apresentou vídeos sobre a seletiva de kart da Petrobras E aconteceu a grande final agora no dia 30 de novembro, Valdir, molequinho de 15 anos paulista, chamado Marcel Coleta Foi o campeão da histórica 18ª edição da seletiva de kart da Petrobras Um dos eventos com patrocínio de maior duração no esporte a motor nacional e teve a final no cartódromo da família Giafone, que é a Granja Viana em Cotia, em São Paulo O Marcel Coleta, ele ficou, se tornou o campeão a somar 40 pontos nos dois dias da competição E levou nada mais, nada menos do que 70 mil reais em dinheirinho pra investir na sua carreira Mas tem outra coisa também que foi muito interessante e que foi bastante comemorado por ele e também pelo segundo e pelo terceiro lugar Eles foram premiados com a participação no programa de orientação de kart da Petrobras E inclui dois dias de testes num Fórmula 4 italiano lá na Europa e um teste num simulador de Fórmula 1 Além de treinamento físico, palestras sobre marketing esportivo e outras coisas mais relacionadas ao automobilismo O Coleta foi um estreante na seletiva e esse final de semana do dia 30 foi um final de semana atípico Porque eles tiveram provas com pneus slick, os pneus lisinhos, aqueles carequinhas que a gente chama Pra ser usados em pista seca e também os pneus com uns gominhos, com umas mamiquinhas, como o pessoal chama também, vou dizer São os pneus pra chuva, então o Grisão teve que mostrar realmente que ele é braço Teve o vice campeão, foi o Lucas, ele é o brasiliense, o Lucas Ocada Que como diz aqui no nosso texto das meninas lá da FG Foi comendo pelas beiradas e no final engrossou o caldo na disputa com o Coleta Foi o segundo colocado nas duas baterias finais Valdir, a gente... vamos ter que passar isso na semana que vem, né? Não, vamos passar As entrevistas, enfim, algumas imagens que a gente tem das duas provas Então a pontuação ficou assim, ó O Marcel Coleta, com o kart número 12, somou 40 pontos O Lucas Ocada, do Distrito Federal, 36 pontos 36 pontos O Gabriel Sereia, de São Paulo, 31 Logo, coladinho nele, com um ponto a menos O Arthur Leiste Que é de Novo Mundo Irmão do nosso mais recente campeão de Fórmula 3 Que é o Matheus A seletiva de kart, a gente já falou anteriormente Foi criada em 1999 Com patrocínio da Petrobras E tem, em média, aproximadamente 110 pilotos Tentando a vaga final Então esse gurizinho que eu falei aí De 15 anos, que embolsou 70 milzinhos Ele disputou com nada a mais Nada a menos que 100 pilotos, né, Valdir? 100 pilotos Nesses 17 anos, mais de 200 só estiveram na briga pelo título E em 2016, o Felizardo foi então o Marcel Coleta Na semana que vem a gente vai estar passando imagens Então a gente teve um problema na nossa transmissão de dados ali E a gente vai ter imagens e entrevistas então Com o próprio Marcel Também com o pessoal da organização Com o Lucas Ocada e com o Gabriel Sereia A gente não tem entrevista com o Arthur Leiste Mas a gente vai tentar trazer o Arthur aqui no programa Já que ele é aqui da cidade Para a gente trocar uma ideia e falar mais sobre essa grande festa Esse grande evento Que é um celeiro de pilotos E todos jovens, né A média de idade De 15, 16, 17 anos Realmente uma gurizada, Valdir Para o pessoal de casa ter uma ideia Eles não tem nem carteira de motorista Bom, para te ter uma ideia também Já que está falando em carte Na próxima terça-feira, dia 13 de dezembro Temos o volante, né O volante de ouro lá no Velopark E os pilotos, sim, com certeza E já temos que votar em alguns E eles vão escolher aí Lógico, vão premiar também E um dos... O Cláudio Cachapuz que recentemente ganhou aqui Ele trouxe o troféu, mostrou para nós Que não era dele E aí foi lá dentro da pista Acabou conquistando e o troféu agora é dele Então não tem isso aí Mas o pessoal está quase fazendo sinal Que nós temos que ir embora E eles estão ali na ponta da agulha Eles querem, querem mostrar Os gols de ontem à noite E foi duas pinturas Vamos ver, vamos ver Três Bola tocada na esquerda O ataque é perigoso Everton tentou o drible Passou Faz o cruzamento Olha só para o Bolanhos Gol Grêmio zero atlético para você Todo gol Toda jogada Bolanhos O Grêmio teve calma Trabalhou no meio Luan Viu a presença do Everton pela esquerda Ficou no mano a mano Veja O Bolanhos já estava pedindo Everton consegue o cruzamento A bola passa por todo mundo Bolanhos É gol Tentativa de fora do Casares Por cobertura Gol É do Atlético Um gol Muito adiantado Veja o que ele fez Do campo dele Casares Golaço 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 Casares Um gol antológico Aqui na arena do Grêmio É gol do Atlético É golaço de Casares Um para o Grêmio Um para o Atlético Um gol Espeto Valdir Que belíssimo gol né Valdir agora quando o microfone estava fechado Valdir disse assim ó Vou entregar o Valdir Ele disse Esse gol vai dar o título Não Já diz a minha avó Já diz a minha avó Valdir não turva o teu coraçãozinho Mas tu viu que o Atlético ontem ele veio mal intencionado aqui Primeiro eles tentaram bagunçar O Vitor tinha reclamado que imagina o Grêmio vai jogar lá em Minas Gerais Contra o Atlético que tinha eliminado o Internacional Aí ganha de 3 a 1 e o Vitor achou que não podia os jogadores ter festejado lá pela vitória E não tinha acontecido o acidente ainda E ontem aqui também aconteceu aí o Vitor chorou Foi impossível na hora da... né mas tudo bem Depois deu 1 a 1 o Grêmio já é campeão E o rapaz lá pensa que nós temos um minuto O que que tu tem um minuto aí pra falar? Valdir que eu tenho um minuto pra falar o seguinte Eu acho que no final de semana Infelizmente mesmo com toda chance e por merecimento Eu acho que o Guri merece ganhar esse título de 2016 Eu tô falando Felipe Fraga Mas eu acho que não vai pra sala da casa dele Eu acho que quem vai bolsar isso aí Vai ser Rubens Marriquello O cara de verde homenagear o Chapecó Não, os dois são de verde né Um é um verde um pouquinho mais claro E o outro é um verde um pouquinho mais escuro Mas enfim, isso é só um palpite Eu acho que como eu disse antes Corridas são corridas né Carreiras são carreiras E como a gente viu As coisas não acabam antes da bandeirada final Antes do apito né Como aconteceu com o Grêmio ontem O Vitor tava lá comemorando com os braços abertos Que nem uma borboleta O perdão O Marcelo Grosso Olha lá, tá dizendo que é pra mim Eu só quero dizer o seguinte Eu só quero dizer o seguinte O presidente do Esporte Clube Novo Hamburgo Vai ser conhecido na segunda-feira Ou talvez no fim de semana Ele já foi presidente do Novo Hamburgo Ele já foi treinador de equipe amadora Campeão estadual E eu entrevistei ele uma vez Numa decisão Botei o microfone Perto o coração dele Faz assim Tum, tum, tum Você sabe quem é que é É esse mês É o presidente do Novo Hamburgo Tum, tum Tum, tum Tum, tum Legenda Adriana Zanotto